Se Samba na beira do mar é sereia O mar se lemou quando ela pensou areia Em samba na beira do mar é sereia Tá legal, tá legal, eu aceito a corrente Mas não é o pé e o samba, tanto assim, tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um pandeiro de um taburim Vai manter a tradição Vai ver o próprio tristeza no pé no chão Vai manter a tradição Vai ver o próprio tristeza no pé no chão Dinheiro na mão é vendaval É vendaval Na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda ilusão E sonhou Caiu Esplandeceu E iluminou Na barra do dia o canto do galecor A flor se abriu A gota de ovário brilhou Quando amanhã surgiu Dos dedos de nosso senhor Minha viola Vai pro fundo do baú Não haverá mais ilusão Quero esquecer Ela não deixa Alguém que só me fez Sem gratidão Foi ver ao mar Foi ver ao mar Foi ver ao mar Foi ver ao mar E ver ao mar É água no mar Música